American J Fala galera, é Natunara, beleza? Tamo aqui na sala de... Só o fluxo, isso é louco! Vamos ver como tá tudo aqui ao redor Só saltando só Rapaz, mas derretei as motos Ó a piscininha! Ó a piscininha dos malucos! Ó ae curte hein! É véi, dá um fluxo até que forte mano! Tá até que... Ó a piscininha dos malucos! 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 Ó a piscina dos malucos! Na piscina dos malucos! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.